Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje, pessoal, traga aí uma informação bem interessante que várias pessoas, né, nascidas aí no mês de abril, que tá esperando receber o auxílio emergencial. Finalmente, pessoal, acabou de cair a primeira parcela do auxílio emergencial hoje, pessoal, para os nascidos aí no mês de abril. Já está disponível aí no aplicativo do Caixa Tem, ok? Aqui do lado, tá colocando pra vocês verem, é uma imagem, já aqui no aplicativo do Caixa Tem, disponível aí os R$150,00, né, como vocês podem ver, certo, pessoal? Já tá aqui no aplicativo, finalmente, né, caiu aí a primeira parcela do auxílio emergencial. Só que, galera, tem um porém. Quando você vem aqui na opção de transferir, né, como vocês podem ver aqui, ó, lá embaixo tem a opção de transferir, você clicando nela, é, aparece essa nova tela. Aqui, ele informa o quê, pessoal? O saldo total da sua conta, aparece zero. E aqui do outro lado, aparece R$150,00. Aqui no caso, pessoal, é o seguinte, é, tipo, o aplicativo, ele disponibiliza, né, o seu auxílio emergencial lá no aplicativo. Só que você tem um mês pra você conseguir tá sacando ou realizando transferência, pessoal. Foi assim, no ano passado e nesse ano, tá a mesma coisa. Quando você recebe o dinheiro, você ainda tem um mês, é, que eles, tipo, prorrogam, né, daqui a um mês pra você conseguir fazer saque ou transferência. Até como vocês podem ver, né, eu cliquei na opção de transferência, eu não consigo ter a opção de transferir. Ele aparece lá embaixo, ó, seu auxílio estará liberado para uso do serviço de acordo com o calendário. Se eu clicar aqui no calendário, pessoal, ele vai mostrar o dia que eu posso tá realizando o saque ou transferência. No caso, eu recebi hoje os R$150,00 já na minha conta. Aqui do lado, vocês podem ver, mas aqui, ó, disponível pra me sacar o transferir, vocês podem ver lá, ó, tá zero. Então, eu não consigo realizar a transferência ou sacar esse dinheiro que eu acabei de receber aqui no Caixa Tempo, certo? Se eu clicar aqui, pessoal, em ver calendário, vai lá pro site da Caixa e lá eles informam, né, a data quando vai estar disponível para saque ou transferência, que no caso aqui é daqui a um mês, só em maio, lá pelo dia 7, é que eu vou tá podendo aí sacar ou transferir, né, galera? Mas é o seguinte, pessoal, aqui no canal eu já fiz vídeos de como você adiantar, né, essa parcela e já receber agora, certo? Mostrei em outros vídeos, eu vou até linkar aqui na descrição do vídeo pra vocês acompanharem de como você sacar os R$150,00 aqui, adiantar essa parcela sua, você recebe na hora, certo? Você adianta e recebe na mesma hora aqui os R$150,00, beleza? Através de alguns procedimentos aí, usando o PicPay, usando a aplicativa de conta digital, você consegue tá sacando o seu auxílio emergencial sem precisar esperar um mês pra você receber. Esse processo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição são quatro vídeos aí com quatro processos diferentes, ok? Se são dois ou três, mais ou menos aí uns quatro vídeos, vou deixar todos linkados na descrição pra você clicar e assistir e fazer o procedimento. Lá, pessoal, é o seguinte, aqui eu tô mostrando quem recebeu em abril, mas esse processo não serve somente pra quem recebeu em abril, serve também pra você que tá aí desde o dia 6 que recebeu, dia 7, 8, não sei, outras pessoas já receberam ali, né, ali, tipo, as pessoas de janeiro, fevereiro e março, já recebeu e tá esperando 30 dias praticamente pra você conseguir tá fazendo o saque ou transferência. Se você está nessa situação, confere o vídeo da descrição, porque você não precisa esperar vários dias, já consegue sacar na hora através do vídeo, vou deixar aqui embaixo, beleza? Ou até mesmo pra você que vai receber ainda, tá esperando, né, cair no caixa tem, você segue o procedimento, você consegue adiantar a sua parcela. Não somente a primeira, como a segunda, terceira ou a quarta, quando você receber, você faz o mesmo procedimento que eu vou estar mostrando no vídeo que você consegue adiantar todas as parcelas do auxílio emergencial, beleza? É basicamente isso, pessoal, o vídeo de hoje. É só mostrar pra você que já está disponível aí o auxílio emergencial para as pessoas nascidas no mês de abril e você não vai conseguir sacar agora ou transferir, mas na descrição eu vou deixar um vídeo onde você consegue estar adiantando essa parcela, beleza? É isso o vídeo de hoje, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreve se é novo e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau! Tchau!